Coronis, na mitologia grega, era uma princesa mortal da Tessália, filha do rei Flégias, e era conhecida por sua beleza. Em uma das diferentes versões do mito, a jovem foi até a cidade de Delfos para visitar o templo de Apolo. Lá, conheceu o Deus, e eles acabaram se apaixonando, e esse relacionamento resultou em uma gravidez. No entanto, Apolo ficava muito tempo ausente, para poder desempenhar suas tarefas divinas, o que fez com que Coronis se apaixonasse, e tivesse um caso com um mortal, chamado Isquis. Ao saber da traição da amada, através de um corvo branco, que a vigiava, o Deus resolve se vingar, e em sua ira, envia a sua irmã gêmea, Ártemis, para matá-la. Artemis aceita o pedido do irmão e conclui a tarefa, e antes de queimarem o corpo da princesa, Apolo arranca o filho do ventre dela, e dá a ele o nome de Asclépio. O Deus pede então, a Quiron, para cuidar de sua educação e o ensinar as artes da medicina. Quiron, era um centauro, uma criatura metade-homem, metade-cavalo, conhecido por sua sabedoria, habilidades de cura, ensinamentos e bondade. Mais tarde, Asclépio, acaba enfurecendo o Deus do submundo, Hades, e esse acontecimento terá por consequência, uma terrível desavença entre Apolo e o poderoso Deus do Olimpo, Zeus.